A gente tá vendo os jogadores se cumprimentando, por sinal eles já estão na expectativa da entrada em campo Vem programado pra você curtir em todo o Brasil O estádio tem capacidade pra 35 mil pessoas Tudo pronto, autoriza Marcos Matheus Pereira Bola rolando, está valendo Um chutão lá pro ataque Já botou na frente Jogar atraso pra fazer o corte Tudo pronto, autoriza, começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora pra você Para a entrada do jogador Camisa 23 Um chutão lá pro ataque Substituição em andamento Tentou o passe, boa bola tocada Pate pro gol Que golaço Gool O que é essa última bola? O que é essa última bola?